O evento tá top, o pagodinho tá rolando solto E você, já pegou alguém? Quem dera, quem dera Pegou, pegou, pegou E pegou a que eu queria, velho Isso aí não é amigo Antes de começar a entrevista A primeira coisa que ela falou foi pra não falar do ex Ex-ficante Tá sofrendo ainda pelo ex? Como é que tá? Não, superado, hein? Eu superei meu ex-ficante já Já superou, tá tranquila, online, solteira? Sim Não, não, Karine, mas tá aí? Não, eu não fico, tá bom te estrolando Não, só que no pagode Aí a gente lembra as vezes, né? Aí vai, né? Aí já sabe Então você não superou? Superei Superou, mas quando ouve música, lembra Fora dela de meter o louco Caralho, vai Nem vale a pena, amor, lero, lero O rolo é lero, lero, não vale a pena É, não vale a pena não, só Mete o pé, né não, gente? O negócio é vir curtir o pagode Ficar com outro Não, ficar com outro lá Porque eu sou meio difícil, sabe? Mas quem sabe, né? Aqui dá um beijo em um Apareceu um aí do nada Quem sabe? Aí dá um beijinho e esquece o outro Ah, não, não tem, né? Não Esquece o outro Fala, rapaziada Tamo aqui com eles Tá cheio de balde na mesa Tranquilo O pau tá quebrando aqui Tá quebrando E a mulherada? Você que banco o rolê Fica tranquilo Ele que banca Grupo Paia Tudo nosso aqui Grupo Paia? Grupo Paia Instagram é Grupo Paia Grupo Paia Interessou em algum Vai lá no grupo que tá lá Grupo Paia, o pagode Melhor pagode, Betinho Só é Paia, só é Paia Por que que é Paia? Grupo Paia Mas é bom É ruim, mas é bom É ruim no nome Mas no samba nós é bom, senhor Ah, aí é tranquilo, Dima Quantos anos você chama? Não É eu que pergunto Você responde Beleza Quantos anos você chama? 24 Olha só pra você ver Dirigente do Grupo Paia Grupo Paia Eu sou fã desse cara aqui O JB Sou seu fã, viu, mano? Você é bom Tamo junto, viu? É nóis JB é bravo, esquece Eu sou o JBzinho agora JBzinho? JBzinho 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 do Grupo Paia É nóis aqui, ó Quer tomar um com nóis? Hoje não, hoje eu vou ficar só na água Ah, que isso? É baiano Tô com eles aqui Os Reis do Camarote Seu nome, seu bairro Lucas do Fernão Dias É Bica É Bica É Bica Carapé Carapé, Bica E você? Carapé e Carapé Carapé e Favela E as novinhas do rolê hoje, como é que tá? Tá top, tá top Tá boa, tá boa É, o rolê é doido, ó Rolê é doido, ó Tô querendo mexer com manhã, não Mas o rolê tá doido É evento top, é evento top É evento top É evento tá top O pagodinho tá rolando solto Como sempre E você, já pegou alguém? Como é que tá? Quem dera, quem dera Pô, pegou, pegou Quem pegou até eu queria, velho Ah, isso aí não é, amigo Pode dar esparro, não Pode dar esparro, não Pegou barba, pegou barba Meu, peguei O importante é pegar Tá ligado, né Tá na água pra se molhar Danada Manda uma mensagem pra ela aí, ó Que os dois pegou Manda contra a Tim Que o meu beijo foi melhor Vamos ver qual que é melhor Ela escolhe qual que é melhor Olha a mesa dele Fica de cabeça pra baixo Eu não quero saber de nada Arrasa pro lado Por quê? Pulado é só calcinha, né, não, tio? Arrasa pro lado Arrasa pro lado é só calcinha E o whisky tem que ficar de cabeça pra baixo Pra cima não vale Pra cima é cheio Fazia Chama a atenção delas, Combaldinho Não, não, precisa mais atenção não Se eu falei assim Se mais vende Cadê as mulheres? Vão arrumar as mulheres pra nós ou não vão? Meu filho, já arrumei três mulheres Eu quero agora Ele é o pegador Ele é o pegador Ele é o pegador Eu gosto que você Quantas mulheres que eu pego, você pega Ah, por seisão Vamos embora Tá valendo cem reais Quem pega mais mulher Não vale Não vai valer cem reais não Você vai perder Você vai perder pra ele? Eu acho que vou, mano Aqui O negócio é o seguinte Os dois vai ficar disputando E você é o que mais vai pegar Não, não, não E o Nicolas? Tá brigado comigo Acabou de terminar comigo Falou que não quer nada comigo mais Olha só O que que ela fez pro Nicolas não querer nem olhar pra cara dela? Ela escolheu o pagodinho Ele quer que ela troque ela pelo pagode? Ela escolheu o pagode Eu sou inimiga do fim E eu não vou embora enquanto não acabar Ele tá em casa e você tá no pagode Olha a situação do Nicolas Quanto isso ela tá quebrando tudo com o pagode Ele quer disputar com o pagodinho Tem que a boca acaba com o pagodinho Ele tá lá dormindo e você quebrando tudo Curtindo toda Vai dar ruim Já deu ruim Já deu péssimo Deu ruim, deu ruim, deu ruim Ó, manda uma mensagem pro Nicolas Pra depois ele te perdoar Não adianta disputar com o pagodinho Eu te amo Mas eu amo o pagode também Puta com o pagode Quer disputar com o pagode Não tem amor na vida pra tirar ele Amo o Nicolas, mas amo mais o pagode Isso, por aí vai Fala galera, tamo aqui com ele Fala aí pra gente seu nome, seu bairro Lucas Henrique, PTB PTB, então Lucas O que você tá achando o evento aí? Um evento maravilhoso, né? Aqui no bairro de Citro-Holândia E é isso aí Já trombou muita gente que você conhece por aqui? Ou novidade? Olha, bastante novidade, tá? Um bairro meio longe, mas é isso aí É novidade E veio pro evento solteiro, casado Como é que tá? Tá na pista? Tá online ou não? Tamo mais ou menos online, né? Tamo ali, naquela ali Vai, não vai Mais ou menos online Tá finalizando Daqui a pouquinho resolve Daqui a pouquinho resolve Daqui a pouquinho resolve Bora, e aí é o ápiter É, aí daqui a pouquinho é aquele jeito, né? O que seria o ápiter? Abatedouro, pai Abatedouro O ápiter é o abatedouro Isso aí E você chama ele e fala Vamos pro ápiter ou vamos pro abatedouro? Não, tem que ser mais do jeitinho, né? Tem que ter o jeitinho? É, tem que ser Pra conquistar o coração tem que ser daquele jeito, né? Mas no fundo ela já sabe que o ápiter é o abatedouro Ah não, é isso No fundo, no fundo O bagote tá rodando daquele jeito Chega no pé do ouvido E o ápiter e vai embora É, daquele jeito, daquele jeito Então é isso aí Manda um abraço aí pro pessoal da cidade Seu bairro Manda pra eles aí Um abraço pessoal de Betim Um abraço pra Clara Pra Laura e meus amigos que convidou pra mim estar aqui E é isso aí Tamo junto, tamo junto Gente, elas tão parando o evento Não tô nada É, elas que tão parando o evento Sambando o tempo todo E tá parando o evento Tô, com certeza Os boys, como é que tá os boys no evento? Tá fraco Hoje tá fraco de boy? Fraco Horrível? É Não dá Tem que vir pra beber Tem que vir pra encher a cara É, é o foco, exato Porque os boys tá fraco Tá ruim Tá doida Já tá bom A gente só espera E aí Vem, dança bastante Porque os boys tá ruim Eu tava vídeo Eu queria te pegar Oi Caramba, você tá tomando sua Não, eu tô recebendo uma cantada Ela quer ficar com você, boy Olha só pra você ver Gente do céu Eu sou tímido Eu sou tímido Boy gosta só de aparecer lá Fala com nós, boy Parando o evento Olha, aqui tá malando Nossa, aqui tá balando E as mulheres, e as mulheres? As mulheres aqui, ó Aí sim, tá tranquilo Mas traz Tá tranquilo, tá suave Ô, JB Ela tá dando em cima de mim, JB É isso aí, rapaziada Cês viram hoje aí Vitinho mais uma vez No comando Se você gostou do vídeo Já se inscreve Ative as notificações Que agora eu vou falar com o homem Sambinha na mansão Primeira edição Já chegou aterrorizando No bom sentido Galera de Aqui é Biritéu, Betinho Essa é a do Betinho Cidrolândio Cidrolândio Primeiramente, só agradecer a Deus aí Pela presença de todos Todo mundo que colou da região Pessoas próximas Pessoal que ajudou a divulgar DJ Você que tá aí na filmagem Tamo junto E segue lá no Instagram Sambinha na Ponto Mansão Em breve tem mais Galera gostou O evento Galera veio Pôde curtir Não teve confusão Não teve nada Bebida gelada Copo da melhor qualidade Segurança É o evento que promete a segunda edição Chega a ser lindo Dependendo de nós Vai ter todo final de semana Em breve a gente vai ter outros projetos também Em Betinho Se Deus quiser vai dar tudo certo Falou Sambinha na mansão Já chega os caras aí no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Sambinha Sambinha na Contumação Até a próxima edição Vem segunda pesada por aí Tamo junto Calma Respira Relaxar novinha Calma Respira Relaxar novinha Antes que eu empurrar Eu vou chupar